Olá pessoal galera raiva de Minara com mais um vídeo para vocês bora lá então nesse vídeo a gente vai estar apresentando esse vovoo N10xh lá da WG3D Modes agradecer a confiança no canal aí para ter mandado o molde que a gente está apresentando aqui no canal para vocês lembrando esse é um molde pago com vários opcionais vários acessórios está sempre sendo compatível com ponto 146 do game o link de compra dele vai estar na descrição do vídeo aí para quem se interessar tá eu vou estar deixando também aí o número do WhatsApp ali da equipe vai estar também o link do site e também vai estar o link do canal do YouTube da WG3D Modes onde eles apresentam ali os moldes deles aí beleza primeiramente aí a gente tá nesse aqui né Vitruxão bravo aí na carroceria tá vou te mostrando aqui depois a gente vai um som ali para vocês darem uma olhada então a primeira configuração aí já deixei essa aqui no esquema então aqui tem outra configuração que a gente já deixou pronta aqui ó e a gente já mostrar aqui para vocês vamos pegar ele aqui no balzão ali ó refrigerado bem da hora também olha aí ó é bom que você vai dar um confere no sonho mano som tá animal ó a gente tá aqui no mapa da Bahia tá galera para gravar o vídeo aí a interna do mod é bem legal tudo funcionando aí belezinha então tá ele aqui no chassi rígido né no 6x2 ali no rígido 6x4 melhor dizendo no refrigerado beleza e agora a gente vai pegar aqui ele no cavalo mecânico tá tem ele no 6x4 6x2 e no 4x2 também né então vamos engatar um reboque aqui nele nós vamos fazer um conjunto bravo aí e aí eu já estamos com o nosso reboque engatado aqui e vamos dar um uma qualificada na suspensão dele aqui né mano o molde tá bem legal aí são vários acessórios vários opcionais vários opcionais de grade vários várias opcionais de para-choque farol moldura do farol interior aí tem variações aí no interior dele e aí e aí e aí A animação ali, o vidro ali. Loguizão brabo, verde lá, ó, vamos lá, então vamos falar de opcionais, então vamos vir aqui na concessionária, você sabe a concessionária, Volvo, o golzinho aqui também a gente vai estar apresentando logo logo, então aqui você tem aqui, já vem algumas configurações pré prontas aqui né, mas se você escolhe por exemplo esse daqui, você vai ter aqui os outros opcionais de chassi aqui, que tem compatível com o modelo, beleza? Várias configurações aí, cabine é uma né, então você tem 4x2, 6x2, 6x2 no bituc, 6x2 truque, 6x4 bituc, 8x4 bituc, beleza? Então vamos lá, vamos colocar ele aqui no 6x4 aqui, motores tem várias configurações de motor, já tem um sonzão próprio aí, transmissões, mesmo esquema, interior, galera, várias configurações aí de interior, tá, ó, vocês colocarem várias cores aí, pinturas, todas funcionando aí, belezinha, tá, inclusive as pinturas metalizadas. opcionais, bem top, opcionais, vamos lá então, vários opcionais de grade, dá pra vocês fazerem várias versões aí do mod, tá, olha aí, modzinho tá leve, vários opcionais quebra-sol, como eu disse, aqui você pode estar colocando as milhas, aqui você tem opcional das antenas, beleza, bem legal aí, aqui você vai ter os emblemas, e esses emblemas acendem, tá galera, tem uma iluminação no emblema, aqui você tem a entrada de ar, quebra-sol quebra-sol aí, vários opcionais de quebra-sol, é, climatizador, as bozinas, e você tem opcional de colocar o foguinho ali no para-lama, no para-sol, e você tem opcional de colocar o foguinho aqui também galera, ó, em cima do capô ali ó, tem vários opcionais aqui, lindo do reggae, tem vermelhinho ali, azul, né, letreiro animado, né, digital aí, várias frases diferentes, lá, você acendeu a luz lá, já começa a aparecer, inclusive lá pra você ver, bem top, né, aqui você tem o acabamento da cabine, é, foguinho, dos dois lados, tá, colocou de um lado, parece do outro lado também, é, opcionais de escape, são vários opcionais aí que vocês têm pra poder estar colocando, vários opcionais de tanque também, inclusive o tanque paralelo 27, ele compartilha os opcionais, tá, galera, pra, pro chassi, truque, tá, no rígido, lameiro, cara, bem da hora os lameiros, ó, os lameirão diferenciado, ó, ali ó, aqui você tem um foguinho, antena PX aqui na parte de trás, né, aí tem a antena com as bandeirinhas, cara, olha que massa, massa, os times aí, do Brasil, bem legal, e, é, os paralama, né, massa, hein, esses opcionais de paralama aqui diferenciados, ficou legal, cara, deu um, outro lado, outra cara pro mod, hein, vamos lá no interior, mano, GPS ali, né, já, já é sabido, outros itens aqui de acessórios de cabine, que você pode estar colocando, é, aqui também, esqueminha ali, do, aquelas almofadinhas da SCS, né, que você pode estar colocando também, os interiores aqui também, ó, vai mudar, né, de acordo com o que você escolher, vai ter a cama gaúcha, ou o interior com a cama simples e o banco ali, né, então, pessoal, esse aí é o Volvo N10XH da WG3D Mobs, tá, quem quiser adquirir esse mod, o link de compra dele vai estar na descrição, junto com o WhatsApp lá, tá, equipe, tá, pra você poder estar mandando o seu comprovante ali, caso você adquira o mod, hein, tá top, hein. Então é isso aí, pessoal, tamo junto, mais um vídeo aí pra vocês, mais um mod apresentado aí no canal RiseGamer, valeu, falou e eu fui!